Existe um lugar Que não os homens Mas Deus, só Ele pode te levar Os sonhos dos homens podem se frustrar Mas o sonho de Deus não é mais Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Dizendo os teus sonhos também são meus Dizendo os teus sonhos também é minha vida Eu te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive Dizendo os teus sonhos também são meus Dizendo os teus sonhos também é minha vida Dizendo os teus sonhos também é minha vida Eu te cuidarei, nunca te deixarei Vou te levar, te conduzir Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive A teu lado Olha pra cá Traz atenção Quem sabe essa palavra nesta noite Nunca pensa que tu estás só e você está O Senhor está falando ao teu Espírito neste momento Ele entende, às vezes o teu coração não entende as coisas Mas presta atenção o que o teu Senhor deseja fazer na tua vida Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também E minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive A teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também E minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei